A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tente responder Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? O que é aquilo? Onde, Luiz? Lá adiante, veja Noja! Que fumasteira, minha Nossa Senhora! Onde é que ele é um incêndio? Será nesta colocação? Se não é aqui, é muito perto Mas em donde for a gente tem que fazer alguma coisa, Luiz? Já começou o verão e o vento está soprando para essas bandas Vai ser um prejuízo danado, João O que podemos fazer, Mildinho? Oh, minha Nossa, é ir para lá, João Que a essa hora, quem já viu o sinal de fogo Já deve estar arrumando para lá Afim de ajudar a cercar o fogo O vento precisa ser avisado, João Eu volto, vai Não, não, é melhor eu ir pelo caminho Já vou mandando todo mundo para lá Nesse caso, não vamos perder tempo Peraí, Luiz, oh Que adianta tu chegar lá de mão vazia, João? O que é que eu devo levar? Um terçado, machado, enxado Tudo quanto for de ferramenta Ah, tá certo, tá certo Aí eu vou, eu vou como cheguei, sem nada É para ir mais depressa Como terá começado? Oh, mas quem é que vai saber, João? Ah, mas deixa, deixa eu te ajudar a carregar as ferramentas em que é tua canoa De lá, cada um vai para o seu lado O Mildinho não sabe direito, mas diz que do tapiri do Luiz a gente enxerga a fumaceira Meu Deus Não pode ser lenha moiada que alguém está queimando? Se fosse só isso, não ia fazer uma fumaceira tão grande para assustar o Mildinho Ele sabe as coisas E tu vai para lá, homem? Mas claro, mulher Que numa hora dessas não se pergunta quem é o dono das terras que estão sendo queimadas É Todos têm que se juntar para ajudar E não pode ser alguém que comprou terra para lavoura e está botando fogo para limpar o terreno? Mas mesmo que seja isso, uma queimada é um crime Mas todos fazem Eu sei, minha velha Mas nós que nascemos aqui, que dizpo dos índios, somos donos dessas terras Não podemos assistir isso de bico calado Mas não perca mais tempo, Chico, ô, Luiz Olha, que o Luiz já foi para lá, viu? E moço da cidade, afoito como é, tu já viu? Já estou indo, minha gente, já estou indo E olha, tome cuidado Se perceberem que o fogo está caminhando para estas bandas Se mandem para o barracão do cumpadre Beto que lá estão a saiba Ó, tá, senhor Quem é você? O seringueiro do Beto, estou aqui para ajudar essa agência Diga o que devo fazer Foi o Beto que a gente mandou? Não, senhor, ele nem sabe o índio do incêndio Já foi um portador para avisá-lo Isso agora é o que menos interessa O importante é apagar o fogo antes que tome proporções maiores Tu não tem jeito de seringueiro Eu sei, isso importa? Claro que importa Este foi um incêndio criminoso E todos têm minhas terras é um suspeito Pois dane-se com suas suspeitas Este é um assunto para discutir depois que passar o perigo O meu tapirinho fica relativamente próximo às suas terras E preciso me defender, né? Quem é que está comandando os trabalhos? Comandar? Eu sou o dono Mas aí parado, olhando de longe os homens que estão lá no meio do perigo Preciso ordem no serviço Ora, meus empregados sabem o que fazem Não há tempo para discutir Será que saiu esse maluco, senhor? Ô, Anacleto, diga aos homens para obedecerem aí ao almoço O fogo é nas minhas terras, Mildinho? Se não é, não demora a chegar, Beto Mas o que está acontecendo, Beto? Fogo para os lados da divisa com o seringal do seu Leôncio Em nosso seringal? Ainda não se sabe, comandante Diludes, mande que os homens me sigam Está bem Que alguns vão avisar aos que moram mais afastados, viu? Que todo homem que puder manejar um terçado, vamos estar lá, viu? Tá, mas há perigo de fogo chegar até aqui, Mildinho? Ah, não, Diludes, que chegando lá a gente faz um acervo Mesmo assim, Mildinho Que as famílias que moram mais para o bojo da mata Fiquem prevenidas, viu? Se houver qualquer sinal de perigo Que as mulheres e as crianças venham para o barranco Que aqui estamos seguros, viu? Tá, eu vou dar o aviso, Beto Podes ficar descansado Mildinho, venha comigo para me ajudar a pegar machado Foi-se tudo que é preciso Vamos carregar as canões Ô, minha gente, é pra já, Beto Vamos mais depressa, minha gente Temos que derrubar essa madeira antes que o fogo chegue até aqui Me dê esse machado aqui, caboclo mole, que eu vou entrar no brinquedo Muito bem, patrão, já não é sem tempo, né? Meu nome é Leôncio E todos me chamam de Luiz Depois nós conversaremos Deixa essa turma comigo e vá cuidar da outra Que está fazendo o aceiro para os lados da divisa do Beto Alô Boa sorte, minha gente O que aconteceu isso, seu Leôncio? E eu sei lá Ô, pessoal que está com o seu Chico Que vai para os lados da divisa Lá já tem uma turma trabalhando Que nos levou Ah, então já está dando ordens Deu ordens até para mim Ele me disse que trabalha para ti, Beto É verdade, seu Leôncio E onde diabo tu arranja gente tão boa assim? Ô, patrão bom Tenho sempre empregado amigo, seu Leôncio É, tu não podias faltar, meu tio O que, seu? Ô, seu Leôncio, está me expulsando, é? Ah, um caboclo atrevido Está querendo é te entregar este machado Que eu já me cansei Vem isso e boa vida é nisso que dá, né? Me dê aqui o machado Bom, e lá para aquelas bandas Tem alguma turma cercando fogo? Deve ter uns cinco homens Mas o anacleto tomando conta Eu não sei, não Ele não é homem para isso Eu vou para lá Ah, os filhos do Romão estão chegando, Beto Sejam bem-vindos, meninos Venham comigo Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Dá licença, minha gente Vem as abertas Ah, tá Tô indo, mãe, tô indo Escutem A casa já tá cheia O que vocês não esperam lá fora, hein? As mulheres que tiverem com os fios, fiquem Lá fora o tempo não tá bom, não Ai, o que é isso, comadre? Com essa barriga aí na beira do fogão? É que não demora e os homens estão voltando esfomeados, querendo café A tia Aninha sozinha não vai dar conta Deixa isso comigo, comadre de Lourdes Mas de onde saiu tanta gente de Lourdes? O mulherio todo correu para cá E trouxeram os filhos pequenos Para as crianças vai ser uma festa Contanto que não derrubem o tapiri Eita, chuvinha abençoada Obrigado, bom Deus É um pouco atrasada, né? Justamente agora que já dominamos o incêndio É que a deixa de ser magra de incêndio, seu Leoncio Nós cercou fogo Mas ainda tem muito pau queimado, senhor A chuva vai fazer o rescaldo Realmente, meu tio Eu fui apressado em julgar A comida para essa gente já pensou, seu Leoncio Não, ainda não Eu fiquei tonto quando vi o fogaréu Começou no canavial e foi se alastrando E por que tinha alguém lá no canavial? Não, todos estavam cortando seringa Talvez um ou outro curumim chupando cana É, e criança não carrega fósforo, não é mesmo? Então tu pensas como eu Que o incêndio foi criminoso? O canavial está perto do seu barracão Perto do depósito Foi sorte o vento ter soprado pro lado da mata Ou falta de sorte E o prejuízo do barracão e das mercadorias que tem no depósito Seria menor que a destruição de tantas seringueiras Se teve mesmo um criminoso Nem trinta anos de cadeia Paga o mar que ele fez Seja ele quem for, já estará bem longe a estas horas Talvez, talvez Ô, 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 ô Seu Leôncio Desconfie de algum inimigo, hein? Eu não soube fazer amigos durante o tempo em que estou vivendo aqui Por que não diga isso, seu Leôncio? Ó, veja quanta gente veio ajudar você aqui, seu Eu sei, mas porque são bons São unidos na hora da desgraça Minha gente, o incêndio foi dominado graças à boa vontade de todos Foi um trabalho e tanto Eu vejo que estão cansados e com vontade de irem para as suas casas Eu já entreguei mantimentos para as suas mulheres Que devem estar à sua espera com uma boa refeição Olhem, eu nem sei como desagradecer Agora vão todos descansar Meus amigos Nós também já vamos andar, senhor Leôncio Beto, nós já tivemos nossas divergências Isso é passado, senhor Leôncio Eu já acho que sim Mas eu jamais esquecerei o bom vizinho do Fost Eu te agradeço e agradeço aos homens que te ajudaram Neste aperto de mão, os meus mais sinceros agradecimentos a ti e a todos que vieram te ajudar Muito bem, muito bem, minha gente Agora vão todos para o meu barracão Que a Dilú deve ter preparado comida para todos, viu? É um aviso, hein? Não abuse da batida, aviso Minha gente, um viva para os nossos patrões Viva! É, viu? Então é, compadre Pé Ah, eu só lamento o tempo que perdi só pensando em ganhar dinheiro Sem ter compreendido a bondade desta gente toda É, senhor Leôncio Aqui a gente está afastado de tudo E se não tiver junto para o que deve é, ótimo Estamos no mato sem cachorro Por favor, tomem um copo de viva Ah, quer, quer Tu também, rapaz Obrigado Eu não quero ser indiscreto, Beto Mas poderias me dizer o que faz este rapaz em teu seringal? Ele disse, seu Leôncio Sou um seringueiro como os outros Ah Podes estar trabalhando como seringueiro por motivos que só a ti interessam Mas não é esse igual aos outros E não é mesmo não, seu Leôncio Ele é formado, sabe? É advogado Diga, isso é verdade? Sim, é Mas não é culpa minha, garanto Foi para satisfazer meus pais Jamais edici a profissão O Luiz também é um artista, é pintor Ih, muito do bom, menino Mano, o Theo tem lá um quadro dele que não vende por dinheiro nenhum Ah, desbobagem, miudinho Não completei o curso de Belas Artes Tinha abandonado a pintura Aqui, diante de tanta beleza, voltou o meu desejo de pintar nas horas vagas É estranho, é muito estranho Talvez esteja pensando o mesmo que eu pensei quando ele me pediu trabalho Que seja um fugitivo da justiça Não é não, viu? O gerente do banco com o qual trabalho deu-me ótimas informações a respeito dele E tem amigos que vieram procurá-lo aqui Tá certo, tá certo, eu não farei mais perguntas E se quiser me aceitar como amigo Embora as informações que tem a meu respeito não sejam das melhores Só hoje estou desconhecendo, bicho Estou te achando legal Teve coragem de reconhecer que andava errado e pedir desculpas Continue assim e pode contar com a minha amizade Bom, para todos aqui Luiz, para os íntimos Leonardo César Muniz Leonardo É Espera um pouco Acaso não assinavas teus quadros como Léo? Sim, é como sempre assinei Então espera um momento Eu deixei aqui entre as lembranças do passado Pronto Reconhece este quadro aqui? Claro É um dos muitos retratos afastados que pintei numa temporada em Caxambu Mas eu não me lembro da moça Amigos, este é um fato que guardei só para mim Mas hoje... É um segredo, não precisa nos dizer, seu Leôncio É, não tem importância, eu acho que estou entre amigos, sim Pois agora em diante é como desejo tratá-los Sabem, eu não me casei Mas tive uma filha que reconheci Eu era muito jovem, então Foi o meu rompimento com a minha família E essa é a sua filha? Quieto, minha nossa senhora Como é que um homem tão feio pode ter uma filha tão bonita assim? É claro que não é minha filha, seu impertinente É minha neta Só a conheço pelos retratos que às vezes me envia E este quadro, quando tinha 17 anos E aqui está a tua assinatura, Léo Mas vejam só como este mundo é pequeno É um retrato que pintei no parque em pouco menos de uma hora Lamento não tê-la conhecido bem para poder lhe falar sobre ela Mas é bonita E pelo que retratei, pareceu-me feliz Deus é de ajudá-la a ser sempre feliz Bom, mas agora falemos do incêndio O senhor me disse que imaginava que fosse provocado por um criminoso Sim, eu tenho quase certeza Aqui esta gente tem muito cuidado quando lida com fogo Sabem que a vida deles depende desta floresta E só afasta a possibilidade de ter sido um seringueiro Não, não afasta, não Eu tive um mau seringueiro Oh, é o que teve? Sim, sim Eu já o despedi há tempos Tu conheceste, Beto? Eu conheci? A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Amaral Gurgel